Olá, boa noite pessoal. Vamos iniciar mais uma live hoje com um convidado especial, James Unique, que é professor, tem um currículo inquestionável e vamos discutir educação, na verdade o ensino e aprendizagem em tempos de pandemia, mas claro que vai passar pela questão da educação. Vamos então aguardar o pessoal entrar, o nosso convidado também, acho que já chegou por aqui. Olá, boa noite para quem está entrando. Vamos lá. Acho que o James vai estar conosco. Olá. Oi. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom? Prazer. Boa noite, tudo bem? Prazer é todo meu, deixa eu só me ajeitar aqui com os meus beleguedéu aqui. Opa. É. Já ajei. Agora sim, agora sim. Tá bom aí, Carol? Tudo bem? Tudo jóia. Tá aparecendo bem, a voz tá boa? Aqui? Tudo bem. Então tá bom. Prazer em conhecê-lo, mestre. Prazer, prazer. Prazer é meu. Começar primeiro agradecendo, né, você ter essa disponibilidade de conversar com a gente hoje, bater um papo sobre um tema, enfim, tão contemporâneo, tão atual. Muito obrigada mesmo por ter feito o convite. A gente sabe que a tua agenda também tá lotada aí de lives, palestras, né? Mas assim, é uma alegria enorme primeiro dividir esse palco com você, né, Carol? Que dispensa apresentações sentimentais, né? E segundo, conhecer o colega que eu sei que vocês estão fazendo uma parceria muito legal e acho que todo mundo precisa se irmanar nessa hora pra gente aprender bastante um com o outro, né? Pois bem. Então, pra quem é do canal A Clareira, o Nítio, se você quiser se apresentar um pouquinho até o pessoal ir entrando, e aí pra gente tá com o tema, né? Sim. Eu me formei em Geografia, em 87, na PUC, em São Paulo, e logo de cara segui os rastros de um grande amigo que mora em Rotuporanga, que foi dar aula, né? E esse amigo é o pai da Carol, né? E aí eu comecei a dar aula, primeiro em escolas públicas, depois Supremo Escola Particular, e depois eu comecei a dar aula em cursinhos pré-vestibulares, onde eu fiquei 20 anos. Aí em 2012, não, perdão, em 2008, eu comecei a dar aula para os cursos, para concursos. Então eu comecei a dar aula para preparatórios para Itamaraty, para o concurso das relações, Ministério das Relações Exteriores. E aí eu fiz a transição, Carol. Aí eu fiz a transição para a universidade, né? E hoje eu tô lá na Facamp, em Campinas, onde eu dou aula de Relações Internacionais, que é a área que eu tô me especializando, né? Então eu... E aí, no meio do caminho, escrevi vários livros didáticos, né? Para o Ensino Fundamental II e para o Ensino Médio. E foi também uma coisa maravilhosa, um aprendizado muito grande, né? Porque a gente sempre coloca as nossas inseguranças no papel, né? E isso acaba sendo bastante proveitoso. Então eu tô muito feliz com o que eu fiz, lógico, né? Trabalhei bastante, todos nós trabalhamos, mas eu acho que escolhi a carreira certa. Então eu sou um profissional que, posso dizer, é realizado em muitas coisas. Pois bem, então eu acho que vamos conversar com esse professor apaixonado. Sim. Por lecionar, por transmitir conhecimento. E eu acho que a ideia que nos veio, né? Foi muito desse contexto em que... Imagino que você tenha tido essa experiência, né? Da transição da lousa, do giz, né? Para o PowerPoint e agora para as telas, né? Seja de celular ou de computador. E eu acho que pensar um pouquinho, né? A partir da sua percepção, da tua prática. A gente queria ouvir aí o que você tem a contribuir, né? Nesse olhar aí dessas transformações, né? Que a educação teve que viver, não só por conta da pandemia, né? Mas, em especial, pelo contexto atual. Sim, sim. Eu entendo, Carol, que durante muito tempo a gente flertou com o ensino remoto, né? As coisas começaram a ter um flerte. Ele é usado de forma complementar. Ele é usado, assim, nos cursos livres. Então, sempre a educação ou o processo formativo, de maneira geral, ele começou a flertar com esse tipo de ensino totalmente diferente para nós. As experiências que foram feitas nos cursos livres e alguns pós-graduação à distância, desenvolveram muitas ferramentas que são totalmente apropriadas ao ensino para o adulto, né? Onde a interação parte de um pressuposto de empatia mútua para que, em seguida, aconteça o processo de troca da informação e do conhecimento. Mas, quando se fala nos jovens, a coisa muda totalmente. E quiseram que isso fosse reinventado em 20 dias. Realmente, foi um momento de muita angústia, ainda está sendo um momento de muita angústia para todos aqueles que lecionam, mas é muito mais sério para todos nós o processo que está acontecendo do outro lado, com as crianças, com os jovens, né? Porque, de maneira geral, eu acho que tem o recorte disso, eu acho que, gente, é uma coisa tão complexa, porque ele passa por um recorte que é mais ou menos verticalizado para cada um dos pontos e um recorte horizontal que é essa agonia geral que a gente está vivendo. Mas, o que me chama muito a atenção e que me deixou muito apreensivo é que, infelizmente, ou felizmente, emergiu toda a dificuldade do processo educacional brasileiro. Infelizmente, aquilo que nós já sabíamos, que é objeto de estudo, de pesquisa nossa, de grandes pedagogos, psicólogos, sociólogos, que se debruçam sobre o tema da ampliação das diferenças através da educação, agora ficou escancarado. Quer dizer, aquilo que a gente sabia e que lutava politicamente, pedagogicamente contra, agora a gente tem muito menos ferramentas para poder fazer isso e muito mais desafios para poder vencer essa fase. Então, eu acho que se inaugurou esse momento de uma forma abrupta, não podia ser diferente, mas sem nenhum tipo de raciocínio ou, melhor, vamos ser bastante sinceros, de uma visão mais epistemológica da coisa. Não foi feito um raciocínio, olha, vamos parar 30 dias, vamos mergulhar dentro do conhecimento à distância, entender as modalidades e, através delas, tirar o melhor para a gente. O que muitas vezes foi feito é transferir aquilo que se fazia na sala de aula para a frente da câmera. E isso não funciona de maneira alguma, com dores, a gente fala, não funciona, infelizmente, para a escola pública, não funciona para a escola particular, de certa forma, a não ser que as pessoas tenham inúmeros recursos e que possam utilizar de ferramentas caríssimas que, talvez, melhorem um pouco. Então, é com muita agonia que eu vejo esse primeiro momento. Sou casado com uma professora, percebo o dia a dia dela e, no nosso caso, do nível universitário, também existem agruras, dificuldades, porque muito se fala e a gente precisa fazer mais. o meu susto é será que nós vamos conseguir voltar ao normal, ou ao novo normal, pelo menos? Eu não tenho essa certeza ainda, Carol. Eu acho que tem um monte de desafios para a gente vencer nos próximos seis meses que vão ser realmente marcos do que pode acontecer em 2021 e dali para frente. James, você falou uma coisa que eu pensei aqui. Eu não sei se é uma impressão de quem está de fora. Você é um professor experiente, a Carol também é uma professora. Eu, de vez em quando, dou algum cursinho, mas nem se compara a ideia do professor que está na sala de aula ali só a só. Eu fiquei com a impressão, já que ela não vem com a pandemia, mas é um pouco da cultura brasileira, uma cultura sociopolítico-cultural. E parece que, por exemplo, esse tema que você colocou, por que a gente não para um mês para estudar, para criar base? Porque eu acho que essa é a percepção do professor mesmo, de quem está na trincheira e está todo dia ali enfrentando a experiência. Mas eu tenho a impressão que no nosso país, as coisas acontecem de cima para baixo. Uma lei vem e coloca um tipo de política pública e isso não é construído junto aos professores. Ou seja, os professores que deveriam, ou melhor, os professores teriam mais poder para se articular, dar a ideia, se organizar. E aí, sei lá, um burocato. Porque a impressão que eu tenho é que fica uma espécie de tecnocracia. que alguns especialistas sabem o que é melhor e enfiam um guela abaixo em dez dias, de uma hora para a outra. Enfim, é uma impressão que eu tenho e parece que isso vem um pouco da sua fala. Sim. A Andréia está até falando aqui que não foi feito um planejamento. Nenhum. Nenhum. As pessoas acabaram caindo. Você foi cirúrgico nessa hora. Você foi cirúrgico. É muito forte o que está acontecendo. As pessoas receberam um pacote pronto para trabalhar naquilo que elas nunca trabalharam. Há um gap, há um buraco enorme sendo construído e que, se nós criarmos vícios, agora, nesse momento, aí, ainda mais forte essa sua constatação que é muito real. A gente não pode construir os vícios. nós temos que buscar o melhor e nós não estamos tendo tempo de fazer isso. Desculpa te interromper. Imagina à vontade. Fora do contexto da pandemia total. Eu lembro quando eu estava no ensino médio, eu tinha um professor maravilhoso de literatura. E eu lembro que foi o Michael que começaram a chegar, por exemplo, as cartilhas. Eu estudei em escola pública. E eu lembro desse professor, ele usava os livros dele, ele sentava na mesa e ele falava, ele dava aula. E quando começou a chegar isso, eu lembro como ele ficou bravo e ele falava eu não vou usar essa porcaria. E como ele era uma pessoa assim, que era gabaritada, mais velha, eu acho que era o único professor que tinha mestrado ali, ele tinha uma espécie de capital simbólico, assim, né? Então, ele podia se colocar de frente. E eu lembro que depois, assim, do primeiro ano para frente, as coisas mesmo eram aquilo. Eu tinha uma cartilhazinha e aí a gente tinha que ler aquela cartilha, assim, né? Eu entendo que ali tem um projeto, tem algo assim pensado, né? Muito bem organizado, mas a minha questão é que aí eu te ouvindo como professor parece que às vezes é essa desarticulação mesmo, né? Do tipo, quem deveria ser ouvido que é o professor, ainda mais no momento de crise aguda, parece que essa cultura a gente ainda vai ter mais crises para poder romper com algum tipo assim, não sei, né? você foi na ferida correta, a gente tem que cutucar essa ferida, porque são os professores os verdadeiros gestores, são eles que têm que ter o processo na mão. E o que a gente está assistindo é uma enorme mercantilização da educação, e aí eu falo por ter trabalhado dentro, mas agora de uma forma muito mais ostensiva, porque os pacotes chegam prontos, tão prontos, que você acaba pasteurizando o conhecimento, perdendo, por exemplo, eu acho que o temor de um mestre desse que você descreveu era perder a sua identidade, perder a sua capacidade, e transferir a identidade pedagógica dele, a capacidade pedagógica dele, para um palco que muitas vezes não é o nosso, que é desempenho na lousa, essas coisas que não são nossas. O que faz o processo de ensino-aprendizagem, na minha opinião, e aí mais uma vez eu corroboro as suas palavras, são duas coisas, confiança, o aluno, o estudante tem que ter confiança no mestre dele, quanto mais confiança ele tiver, e a troca, a empatia. Se isso tudo for colocado num pacote, a gente começa bem adiantado as coisas. Agora, um professor que recebe de forma de cima para baixo, muito bem dito, recebe um pacote, já fica inseguro por receber coisas que às vezes nunca consultou, aí o aluno tem isso na mão, e precisa ser justificado isso, no setor privado nós temos um grande problema, é um tipo de fordismo da educação, é uma coisa fordista, que ficam vendendo panaceias às vezes, que não existem, não existem. Agora, eu acredito sim que a tecnologia pode colaborar e muito, mesmo porque, mesmo porque, Carol, eles estão dando banho na gente, os jovens estão dando banho na gente. Eu sou migrante digital, ou seja, eu entrei nessa história da era digital bem antes, justamente porque a gente tem uma filha, ela tinha sete, oito anos quando essa onda chegou, e aí a gente entrou de cabeça. Mas tem coisa, gente, que eu nem sei do que eles estão falando. Então, eu sempre deixo um, dois alunos na faculdade de prontidão para me ajudar, porque assim, se acontecer alguma coisa, eles podem fazer esse meio campo com os colegas, né? Então, rapidamente, eu percebo que é a hora de se discutir educação, é a hora de se discutir a fundo temas da psicologia da educação, porque se a linguagem vai mudar, se o vetor vai mudar, a gente precisa mudar junto. Então, a gente não pode acreditar que eu colocando uma câmera aqui e ir para a lousa na minha casa vai resolver, não vai, não vai, vai ficar frio, vai ficar distante, vai ficar uma coisa que a gente não consegue dar conta. Então, nesse sentido, eu acho que faltaram estudos, sim, e estamos recebendo de novo um pacote, eu entendo que é emergencial, mas paralelamente, a gente não está sentindo nenhum tipo de movimentação para mudar isso, e por isso que eu falei para vocês, eu tenho medo que vícios se instalem, supostamente, porque deu certo, vamos continuar assim. É, e a tua fala me fez lembrar, a gente até publicou um texto, né, na clareira, que eu acho que olha um pouco para isso, né, Unique, que o professor, ele não é youtuber, né, o professor não é digital influencer, né, ele não vai conseguir falar e dar aula deste lugar, né, ele é um artista enquanto aquele que usa-se, né, das suas habilidades para transmitir o conhecimento, um youtuber, por exemplo, não dá para editar vídeo, né, Carol, você está dando aula, não dá para editar, os grandes recursos, e se a gente falar da mecânica da coisa, os grandes recursos estão na edição, né, na edição, então, se você dá aula todo dia, você não vai poder editar as aulas, elas tendem, tendem a ser iguais às aulas da sala, aí já fica um fator limite, e esse fato que você falou, Carol, ele é tão importante porque a gente precisa resgatar a profissão de professor, não é? A profissão de professor, eu acho que tem que se modernizar também, mas ela passa por um papel muito novo na era da informação, que é ser tutor, você não precisa ter todo o conhecimento para ser professor, mas você precisa ter quais são as estradas que eu vou indicar para esse jovem acessar esse conhecimento, basta isso, então nós estamos com a faca e o queijo na mão, só que essa faca e o queijo na mão, como disse o colega, estão empacotados de cima para baixo, e aí o que acontece, Cláudio, a gente não tem mais condições de desempacotar isso do dia para a noite, né, a gente precisa desempacotar isso, mas eles não deixam, porque o professor na linha de frente, né, a gente costuma falar entre os colegas, a gente tem que, daqui para frente, a gente vai ver muita diferença nas profissões da área de saúde, né, como é importante você ter, até mesmo a área de vocês, um psicólogo no hospital, para dar aquele suporte naquele momento, entender a angústia, tentar trazer algum tipo de tratamento, algo que puder, possa ser alentador, mas a gente vai ter que entender também que o professor vai ter que passar por uma transformação de linha de frente, ele está, eu vou confessar uma coisa para vocês para descontrair um pouco, é o primeiro ano que eu recebo alunos que nasceram depois do 11 de setembro, e eu dou aula de geopolítica, você imagina, eu falo para o cara que teve dois aviões que bateram nas torres gêmeas, e o cara, nossa, jura? Eu vou pirar, né? Vou procurar no YouTube, né? É, nossa, eu falo, como é possível isso? Então, esse dinamismo da educação, ele é muito importante, e a gente, repito, está com a faca e o queijo na mão, porque essa criançada domina isso aí, e a gente pode levar eles a horizontes infinitos. Eu tenho algum pé atrás por questões geracionais com o termo gamificação do conhecimento, que vem se falando muito isso. Eu acredito que seja geracional, mas se um dia eu estudar, talvez alguém me convença, mas, por enquanto, eu acho que a gente tem um caminho longo para percorrer até lá. Sim. Onika, olha, temos duas perguntas, se você se importa, se a gente... A vontade, como vocês quiserem. A Simone comentou também que a educação ficou resumida a links, né? Eu acho que é aí também. É. Deixa eu voltar aqui para a pergunta que a Bianca fez. Uhum. Ela perguntou, conheço muitas famílias que partiram para a alfabetização doméstica. É. Vocês acham que pode virar uma tendência, ela falou aqui entre aspas, pós-pandemia? Ela complementa, não só a favor, tá? Mas, enfim... Sim. Eu acho que sim, eu acho que a tendência é, com certeza, a educação domiciliar ganhar força. Assustadoramente, com o discurso, e aí eu me posiciono, não tenho vergonha disso, a Carol me conhece, eu me posiciono, porque nós tivemos, no começo do governo, a clara intenção de desqualificar as escolas, né? Então, isso é um perigo. Eu também sou contra, eu acho que, pelo que eu entendo um pouco dessa área, talvez nós estejamos indo para alguma coisa híbrida, né? Eu acho que vai ser um caminho que vai ser encontrado. Mas, de novo, eu digo, falta muito estudo, falta ciência nisso. O que nós estamos fazendo é achismo. Pega um cara que aprendeu um pouco, tem um pouco mais de tempo, tenta ponderar, escuta um jovem, pondera, chega ao meio termo e fazem um trabalho. Mas, mesmo assim, ainda é apriorístico, não tem a comprogação científica que pedagogos, psicólogos, sociólogos, podem aferir no campo, né? Então, esta ideia, ela é uma ideia que vai vingar, sim, a alfabetização em casa, por, não só pela pandemia, mas também porque a serventia da escola foi colocada em xeque. Então, a sociedade está relendo o que a escola representa, principalmente, nos primeiros anos do ensino fundamental. Mas aí, eu também tenho uma outra ponderação, Monique e Carlos, eu fiquei pensando no papel dos pais, né? Na educação doméstica, eu entendo que a escola começou também a ser questionada, mas até onde essa família também vai conseguir acompanhar e exercer um papel que na pandemia talvez esteja sendo possível, no começo foi bem angustiante, mas agora as pessoas se adaptaram. Então, assim, eu também fico um pouco com esse questionamento, né? Parece que isso vai salientar um pouco mais a desigualdade, né? É. Eu estava, Carlos, eu estava falando essa questão da desigualdade econômica de uma forma tão assustadora para mim, porque, nossa, tá bom, é o que eu entendi, e aí entendi mesmo, né? Porque a gente tem muito senso comum nas coisas. Ah, no Brasil todo mundo tem celular. Eu achava que todo mundo tem celular. Ok, mas ninguém tem dinheiro para pagar tantas horas de conexão para ter aula, né? As pessoas mandam um WhatsApp, ó, já estou indo para casa, ó, quer que pegue alguma coisa, né? Guardando ali o dinheirinho da conta para poder sobreviver. Todos nós fazemos isso, né? É impressionante. O que eu estou sentindo é que a gente também está perdendo uma outra oportunidade, gente, na questão daquilo que a gente tem em comum. Se é TV, vamos para a TV durante a pandemia, é a TV que tem em todas as casas, é a TV que pega na maioria das casas. Então, vamos para... E mesmo assim, ainda a gente vai deixar a gente de fora, né? Ainda assim, vamos deixar a gente de fora. Mas é questão, eu enxergo, Carlos, eu enxergo, Carol, como uma questão de guerra. Nós estamos numa guerra. E numa guerra, a gente não pode deixar nossas crianças na rua. Tá, vai ter bombardeio. Esse bombardeio é um vírus. Então, é um vírus. Ah, eles são assintomáticos. Não estou discutindo isso porque eu não entendo mulhufas disso. Tem um vírus, é perigo. Ponto. Então, o que a gente faz? A gente leva eles para a TV, que é o que tem em todas as casas. O governo abre 13 canais livres aí, nas bandas que eles entendem. Aí eu pego, ó, hoje de manhã vai ter uma palestra com o pessoal da Clareira, para os pais. Nesse canal, eles estão doando duas horas de palestra e perguntas para o Brasil. Eu doaria 100 horas, Carol, para fazer isso. Eu pego uma hora, eu pego uma hora outro colega da escola pública. A gente vai preenchendo essas crianças de atividades para as coisas não se perderem. Mas, infelizmente, o que a gente assiste é o agravamento do distanciamento por questões sociais. Apesar que, na semana retrasada, acho que em um dos jornais ou na TV, apareceu uma escola que cobra 9 mil e cacetada. A Simone falou para mim que era 12 mil e que os pais estão reclamando que não tem o que fazer na internet com as crianças. Então, eu já não sei mais o que é educação, né? Se você paga 12 mil e a escola não te oferece nada, eu prefiro matricular meu filho numa escola de mil reais que a professora liga para a criança. Ei, você já fez a liçãozinha aí? É isso. A educação é isso. É assim que eu fui educado, é assim que eu vejo que deu certo, né? Essa empatia, esse carinho, né? Sim. A outra pergunta é da Andrea. Ela diz, professor, você acredita que nesse panorama que estamos vivendo pode ser o início da era para alguns alunos serem autodidatas? Ah, essa é uma excelente pergunta. O autodidatismo, na minha opinião, é um caso raro e extremo a se contar entre bilhões de pessoas. Então, não pode ser regra de jeito nenhum. Eu já tive alunos muito bons na época do cursinho. Nossa senhora, tinha alunos que ele escutava uma coisa, ele entrava na apostila e ia sozinho. Mas isso não é autodidatismo. O que a gente está querendo é formar uma sociedade melhor. As pessoas esqueceram que a escola primeiro é uma ferramenta social. e dentro dessa ferramenta social, respeitar a individualidade de cada um para ela aflorar da melhor forma possível. O que a gente está fazendo é o contrário. A escola está sendo vista como uma ferramenta individual e que se lasca a sociedade. Então, se a gente não conseguir inverter essa lógica de trazer essas crianças para perto, para elas construírem um mundo novo, e olha, aqui dou a mão a palmatória. Essa é uma crítica também mais geracional, porque eu estou vendo experiências maravilhosas com a questão da sustentabilidade, com a questão do bullying, que estão avançando, nós estamos avançando. Outro dia, Carlos, eu fiquei pé da vida, porque um amigo meu queria discutir que é chatice o politicamente correto. Eu falei, meu, acorda, acorda, é a melhor coisa que aconteceu. Quantos moleques que a gente zoava ou brigava ou fazia alguma coisa estão salvos. a gente mesmo, quando você era vítima de alguma coisa, os impactos que você tomava, não se brinca com nada disso que se brincava antes. Tem muita coisa para se brincar hoje. Então, se as escolas puderem fazer esse movimento de entender que o professor é um tutor, aí no sentido que foi perguntado, eu acho que faz toda a amarração. você ajuda o aluno a ir construindo o seu conhecimento. Eu tenho visto as experiências de Finlândia, Noruega, Suécia, eu fico de queixo caído. Os caras diminuíram a carga horária e aumentaram o rendimento. Por quê? Você faz o aluno acessar o conhecimento por onde ele achar melhor. Ele acessa por onde ele achar melhor. e o professor tem reuniões com cada um dos alunos, então sentam três na mesa, aí três na outra mesa, vão trocando. É que a gente está muito fixo na lousa, no giz e nas carteiras. Eu acho que tem uma questão de arquitetura da escola e do desenho geral do sistema que precisa ser revista porque senão a gente vai continuar batendo na mesma tecla desafinada que nós temos feito até agora. Sim. E é interessante que te ouvindo, Aníquio, a gente em nenhum momento nós usamos a palavra qualidade, qualidade do ensino, qualidade da educação, porque eu fui pensando que a qualidade ela não está determinada pelo instrumento, ela não está determinada enfim, pela quantidade de alunos me parece que se a gente pode chamar de qualidade eu vou voltar nos dois pontos que você colocou no início que é a confiança com esse professor se eu usou a palavra empatia eu vou usar transferência então parece que estabelece uma relação ali para além dos instrumentos de fato e de uma certa maneira é interessante pensar como você está colocando essa educação esse ensino ele precisa talvez passar por algumas mudanças porque não é a lousa e não é o powerpoint mas de certa forma que esse professor também tem a voz só que eu fiquei pensando o quanto a gente também tem que lidar com um número de professores que já vêm desmotivados há anos não vou colocar meses não então a gente também esbarra eu acho que um pouco por aí não sei se você percebe eu entendo perfeitamente isso Carol mesmo trabalhando no ensino privado como eu trabalhei tantos anos e ainda trabalho mesmo sendo um ponto fora da reta porque a gente sabe que é assim a gente se desmotiva uma das grandes transformações na minha vida aconteceu porque eu já não confiava mais no modelo do cursinho eu já não achava que era suficiente para dar conta daquilo que viria pela frente e aí pouco a pouco eu fui sedimentando isso afinal de contas trabalho é necessário mas é pensar um pouco talvez Carol num processo e eu uso essa palavra de forma ampla que a educação tem que ter coragem de pronunciar que é a revolução nós precisamos revolucionar literalmente a educação utilizando as melhores pedagogias todas elas são boas utilizando as melhores formas todas elas são boas mais adaptadas organizadas voltadas para atender um determinado público que pode assim acessar a informação o conhecimento de uma forma mais tranquila o que a gente está querendo sempre fazer é impactar e isso não é educação isso não é educação e é por isso que o professor desmotiva é exigido dele algo que já não está mais nas mãos dele a gente não tem mais o controle a gente não conhece mais as famílias a gente não conhece mais o dia a dia das pessoas eu vi um colega professor postando uma coisa nas redes sociais interessante os alunos ele falou que ele está muito feliz porque os alunos são carinhosos com ele tem várias experiências dessas e ajudam ele também na parte técnica que muitas vezes a gente não entende mas ele falou que eles mandam trabalho e o e-mail do garoto é batman 5 a vingança quem é batman 5 a vingança então por que eu peguei esse exemplo porque realmente deixa com o professor gente o professor sabe o que faz aliás em qualquer profissão vocês são experientes vocês são estudados vocês sabem muito bem o que eu vou falar em qualquer profissão quando não sabe aparece logo aparece logo aparece logo fez uma barbeiragem aqui vamos corrigir fez outra barbeiragem ali vamos corrigir às vezes a pessoa não faz por mal então precisa de lapidade de tentar fazer alguma coisa o que eu não gosto realmente Carlos e Carol é que usam a palavra reciclar reciclar eu não gosto acho que o professor não é plástico para ficar reciclando reciclar é essa coisa de troca conjunta eu tenho muito a aprender com os colegas eu sempre falo eu não estou no ensino público mas professor nesse país se chama professores do ensino fundamental e médio da rede pública estes são os heróis desse país estes são os heróis do Brasil os outros professores todos nós temos valores trabalhamos no ensino privado somos queridos pelos nossos alunos mas aquele que realmente é responsável por esse país e são os nossos heróis são o professorado da rede pública eles que tem que ser muito valorizados eles que tem que ser muito respeitados e trazer a experiência deles para o coletivo é essa construção que falta Carol a construção caso do coletivo aquele microcosmos da escola onde lá vai ser resolvida a coisa as pessoas às vezes extrapolam para modelos muito prontos extremamente complexos ai vamos agora para o laboratório para acessar poxa deixa a criança fazer isso sozinha se você der uma coisa interessante ela faz aproveita o tempo você com ela esse tempo que a escola é tão difícil para nós então eu acho que realmente motivar o professor a necessidade de parar eu acho que é o que falta muito no Brasil para vamos refletir e vamos construir um novo sistema educacional a partir das experiências do local a gente usa muito sabe gente em geopolítica e na área de ecodiplomacia um termo chamado glocal o que é o glocal eu vou agir localmente pensando globalmente então se a gente partir desses princípios Edgar Morin os saberes fundamentais etc nós temos tudo isso a nossa mão e por que que impõe para a gente uma pauta produtivista fordista descontinuada é difícil a gente está tratando com aquele personagem do rapaz é o ser humaninho é o ser humaninho a gente tem que ter cuidado com isso a gente não pode criar repulsas e o professor muitas vezes está sobrecarregado demais desvalorizado demais e perde muitas esperanças aí a obra precisa ser hercúria James eu pensei voltando um pouco né falando bom voltando a sua fala e ao que a Carol falou eu fiquei pensando que essa ideia do a gente vive numa cultura do marketing né global né então a gente é o marketing em relação à aparência o marketing em relação ao trabalho e eu fiquei pensando assim o quanto que também você usou essa palavra na revolução o quanto que essa construção fordista esse processo fordista da educação ele não é vendido muitas vezes como um marketing de revolução das transformações dos modos de educar né eu acho muito interessante do tipo assim olha a nossa escola é tecnológica né ou coisas do tipo porque eu fiquei pensando aqui em algumas coisas que vocês falaram um pai que paga 12 pau por mês né e ele quer ter o filho dele assim na melhor escola possível e aparentemente às vezes a gente vai pelo preço né então não se a escola que é a mais cara então é batata né e eu fico pensando assim num momento como esse o quanto desse marketing é ele é vendido como esse marketing de uma espécie de revolução né de transformação dos modos de educar no sentido de bom aconteceu a pandemia a gente precisa é é cuidar continuidade é isso e agora a gente transforma isso numa espécie assim de processo é bom não mas esse é inovador né então bota o filho lá na frente do celular ou no computador e é isso a gente vai ter uma aula super interativa só que no final das contas é isso é um processo completamente assim encapado de presente para poder colocar no buraco que apareceu ali exato é aproveitar do problema para criar um produto né nossa eu eu costumo dizer para a Simone para a minha esposa eu falo assim olha às vezes eu me sinto ô baiano né aquela coisa reflexiva eu preciso que as coisas sejam feitas com reflexão né pô mal começou a pandemia já tinha livro sobre como educar na pandemia eu falei meu Deus gente eu sou muito lerdo é não absurdo absurdo os impactos da pandemia na economia no mundo tudo bem eu acho que iguales suposições elas são são muito bem vindas o que nós estamos assistindo eu vejo às vezes até como um crime sabe Carlos é uma coisa criminosa você poder se apropriar desse problema e falar olha mas a minha escola tem essa vantagem então seu filho vai estar bem aqui acolhido gente a gente não sabe nem se vai ter vestibular direito vestibulares foram marcados mas como é que vai ser esse jogo aí eu também não sei o Enem né são coisas que são ferramentas que nós tínhamos no modelo tradicional e agora num ano atípico eles vão repetir a mesma ferramenta com com honrosas exceções né vão repetir a mesma ferramenta pra ferir agora o pior algo que não existiu né que eles vão confiar nos outros anos porque esse ano realmente é um ano diferente eu acredito que os alunos por exemplo do terceiro do ensino médio são os que tem menos problemas porque eles já estavam focados com essa história de entrar na faculdade e vão continuar fazendo isso mas os outros anos como é que o aluno vai se mover dentro dessa história né então realmente nós estamos tendo infelizmente uma revolução às avessas usando a sua o seu raciocínio é muito às avessas né é é exato a gente tá vou revolucionar o que que é é vender mais caro um produto esse é revolucionário então eu fico muito com o pé atrás nisso né como eu já disse a vocês no ensino superior eu acho que isso vai se sedimentar sim porque já tem uma predisposição né o jovem já tá lá pra se formar profissionalmente então ele tem que abraçar algumas coisas caminhamos pra coisas híbridas né eu vejo muito bem isso mas também precisa ser pensado a questão do ensino lousa carteira né esse esse binômio ele tá superado gente a aula expositiva tá morta as pessoas não querem entender isso a aula expositiva está morta ela já morreu há 30 anos e não enterram ela porque ela é um exercício de poder ela infelizmente é um exercício de poder então se você tem o poder de ter a palavra monopolizada na sua mão durante alguns minutos você exerce ele da melhor forma possível ninguém tá negando isso mas os processos de ensino e aprendizagem não dão conta mais do mundo que tá lá fora né é muito mais amplo do que a gente tá fazendo e é essa realidade que a gente não quer enfrentar a gente lógico eu tenho um monte de professor que eu tenho marcado na minha caderneta que eu quero assistir aulas expositivas dele eu adoraria assistir mas não todo dia sabe gente todo dia o caboclo entra senta fica olhando anota se o professor tiver esses pré-requisitos que a Carol falou até vai agora se eu tiver um momento de desmotivação aquilo se transforma num contágio então a gente precisa estar 24 horas alerta nenhum ser humano é assim é por isso que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado e talvez essa mensagem chegue nos pais vamos refletir todos juntos procurar pessoas gabaritadas psicólogos professores sociólogos que queiram discutir isso o que que nós vamos fazer com os nossos filhos num mundo onde o conhecimento tá no celular depois dessa você vai querer botar esses seres humaninhos dentro da sala de novo ah eu quero eles falam que querem ir pra escola eles não tão falando que eu quero aula é diferente é e você foi falando eu fiquei pensando aqui né uma frase que eu já ouvi muito os alunos mudaram né os alunos mudaram os alunos talvez que você teve na época do cursinho que meu pai e a mãe tiveram né não são os alunos que estão hoje na sala de aula né então eu acho que olhar também pra isso não porque esse aluno já vem autodidata ou já vem sabendo tudo mas eu acho que enquanto a forma de diálogo né como vai ser a comunicação com esse aluno que agora vai ter esse perfil exato exato ele vai daqui 30 anos seja outro perfil exatamente é o tal do zeitgeist né a gente acaba sendo o refém desse nosso tempo que a gente tem que ler ele toda hora é a leitura do nosso tempo que vai levar a coisa a funcionar eu tenho certeza absoluta que se motivados um grupo motivado inclui-se professor coordenação todo mundo motivado você consegue transpor algumas barreiras desde que ela saia do convencional né pra você fazer o convencional o primeiro impacto é ótimo o segundo já é menor o terceiro é menor ainda então você precisa sempre e ninguém consegue motivar todo mundo a toda hora gente é muito difícil a não ser rompendo amarras e revolucionando os métodos pra você poder obter outros resultados se isso não for feito nos próximos anos aproveitando ou não da pandemia nós estamos talvez fadados a perder a educação pra educação a formação melhor dizendo pra educação doméstica pra sistemas online que vão aparecer e pipocar de forma às vezes oportunista né e que podem comprometer muita coisa mas isso também gira se me permitem me alongar um pouquinho Carol também em relação ao mundo do trabalho né então a escola tá muito desconectada do mundo do trabalho a gente tá querendo que o cara entre pra fazer pra ser administrador de empresas mas o que que a gente ofereceu pra ele pra ele querer ser administrador de empresas né da onde ele tirou isso da casa dele então a escola só tá fazendo aquela requentada pra ele prestar o vestibular ela perdeu muito muita conexão com o mundo do trabalho e por às vezes perder conexão com o mundo do trabalho surgem aquelas perguntas que eu acho triste ah mas quando é que eu vou usar isso filho eu não sei mas você vai ter que aprender quem sabe você é o futuro Einstein você use e desculpa gente imagina logo assim pronto mas eu tive muita sorte de ter alguns professores que me marcaram que me perceberam que me ajudaram me auxiliaram a perceber que a educação ela serve como um cultivo de si né cultivar a humanidade que me ama você por que que você vai ler Machado de Assis pra você se entender por que que você vai entender na matemática pra você entender como as coisas funcionam porque e aí me parece às vezes que eu não sei eu acho às vezes que isso é muito eu não sei se isso é uma visão às vezes um pouco aristocrática mitiana não sei da educação como algo como uma formação cultural pra você se apropriar de você mesmo de alguma forma assim um pouco iluminista também né sim mas porque o que eu penso nesse tipo de pergunta também é que o nosso mundo é utilitário e não tem mais como voltar atrás assim tudo tem que ter uma função tudo tem que ter uma prática assim tudo tem que ter um instrumento porque se aquilo não vale então eu posso jogar fora como sei lá uma peça de computador assim eu penso que o nosso mundo ele precisa disso mas às vezes é angustiante assim né é esvazia muito essa autoreflexão né você fica muito refém do utilitarismo como você falou e esse utilitarismo ele quer respostas imediatas e a formação individual não é de respostas imediatas né pra você atingir um nível de maturidade não sei nem se se mede isso né gente tô falando com os doutores aí mas nem sei se mede isso mas como é como é que eu vou saber se o cara tá maduro ou não tem questões muito individuais aí e essas questões individuais muitas vezes são jogadas pra segundo plano por causa desse utilitarismo eu também infelizmente acho que ele veio pra ficar eu concordo com você mas a gente vai achar tem que achar uma brecha pra promover esse autoconhecimento né na época que o professor Paulo Freire escreveu o Cuidado Escola que eu acho que é um dos trabalhos mais importantes me impactou profundamente o Cuidado Escola eu já tinha a noção de que alguma coisa ia acontecer mas eu não imaginava que ia acontecer tão rápido não imaginava que seria tão rápido eu outro dia procurando uma trena aqui em casa pra medir alguma coisa aí eu falei pô deve ter um aplicativo sobre trena medição meu Deus tem centenas o dono da fábrica de trena deve tá morrendo agora né ele tá ele tá mandando o filho dele estudar a tecnologia da informação pra poder produzir alguma coisa nesse sentido então a gente precisa entender esse utilitarismo saber o lugar dele e fazer com que essa viagem seja de todos nós e não seja só da família o que eu tô sentindo nisso que você tá falando é que só a família quer isso a família quer resultados a família quer sucesso e essa sociedade do sucesso tá afadada a desaparecer por duas coisas muito simples escassez e necessidade nós caminhamos pro mundo da escassez nós caminhamos pro mundo das necessidades por isso que cada vez mais as pessoas tão sentindo a vontade de jogar tudo pro alto e fazer aquilo que realmente elas gostam porque elas estão é intuitivo é intuitivo meu tá acabando se eu não fizer isso agora eu não vou mais fazer então aquilo que a gente via 10 anos atrás 20 anos atrás o executivo que trabalhava na Bayer abandonou tudo e abriu uma pousada em Jurerê tá mano isso aí já não é mais o executivo sabe é o o trabalhador sempre está fazendo isso as pessoas estão buscando formas alternativas de sobreviver e isso é muito rico mas infelizmente a grande massa ainda está buscando sucesso e acha que a escola é só uma ferramenta pra isso e que agora na pandemia querem que a escola dê respostas pra coisas que nem a pergunta foi feita ainda né como é que a gente vai ensinar essas crianças segundo o que que nós vamos ensinar pra elas então se a gente não tem nem as perguntas bem formuladas quem dirá a resposta que é muito complicado né o que a gente está vivendo e dói muito ter que falar isso mas eu falo sem nenhum tipo de medo as pessoas me parecem que querem que as aulas voltem pra justificar o dinheiro que elas estão pagando e querendo transformar a escola num depósito de criança ah ele tem que ir pra escola meu Deus calma gente apesar que as pesquisas a Simone me mostrou as pesquisas já mostram que está tendo uma reversão disso em função dos problemas da pandemia que os pais já tampou na mão na consciência não peraí é uma questão muito séria por isso que eu faço a comparação o caso sempre o que aconteceu na Inglaterra em 41 42 43 e 44 45 quando a Inglaterra estava em guerra quais os lugares que podia ter aula em Londres não podia sair porque vinha uma bomba nazista e caia na cabeça de todo mundo então dava uma hora todo mundo corria pro metrô porque as bombas iam caindo então alguém se prontificou a ensinar essas crianças elas perderam realmente um ano dois o que está em jogo essa que é a grande pergunta e no ensino privado essa pergunta é muito ela é ela é capciosa ela é difícil ela não tem uma resposta muito exata porque a relação mercantil ela atrapalha muito ela turva muito a visão daqueles que trabalham com a educação o horizonte da voracidade dessa cultura é assim não tem horizonte é imediato como você falou a gente parece que esqueceu como se faz uma ideia de um plano assim não existe futuro é aqui é aqui e azar de quem estiver no futuro exatamente exatamente é eu acho que a Simone falou uma coisa muito verdadeira a escola vai continuar sendo o centro de troca o centro de excelência ela vai continuar tendo esse papel desde que ela fira na sociedade desde que ela chame as chame nas barras a sociedade e diga onde vocês querem chegar o que nós queremos por que nós estamos nesse padrão que nós estamos hoje onde essa diferença virou escancarada nós estamos escancarando as diferenças 25% dos jovens do ensino público estão acessando com regularidade as aulas tem 75% dos jovens que já ficou para trás seis meses nós vamos reproduzir isso de novo é muito melhor a gente tem uma programação eu estou chutando aqui é chute de maluco é muito melhor você ter uma programação de quatro horas na TV aí você entra com uma palestra para os pais aí toca uma banda o pessoal da banda da escola de Belo Horizonte vamos transmitir de lá vamos agora você faz a molecada ficar lá e no meio do caminho você mete 30 segundos 30 minutos de equação de geografia aí eles vão gostar o que não dá é para a gente ficar fazendo isso que a gente está fazendo porque está sendo muito muito desgastante para os professores a responsabilidade está aqui eles estão sentindo como se o mundo inteiro estivesse em cima deles e eles precisam dar resposta a isso bom muito bom estamos entrando nos nossos últimos minutos Zemes eu não sei se mais alguma algum seguidor acho que aqui vamos só ver se tem não a Melina está dizendo que o desafio de manter o carinho e a empatia no ensino à distância é um desafio muito grande muito grande muito grande essa turma que eu estou trabalhando esse ano eu não conheço eles pessoalmente porque as três primeiras semanas da nossa faculdade é um curso básico que eles têm e eu entraria em seguida aí veio a pandemia eu só conheço eles via eletrônica e tenho apelado para eles aprendendo com os colegas do ensino básico fundamental que aprendi várias coisas porque eu fico de olho né a gente tem que aprender com eles eles estão eles estão na linha de frente eu podia chegar lá e com perdão da palavra arrotar teorias né dúzias de teorias e virar as costas e desligar a câmera mas não a primeira coisa que eu aprendi foi bom dia sejam bem-vindos à minha casa exato exato cara quando falaram isso caraca é isso nossa eles estão entrando na minha casa ah pede para eles abrirem a câmera não pelo amor de Deus não faça isso é a privacidade dele esse jovem está te dando audiência mas está embaixo do colchão é embaixo do cobertor deixa lá deixa lá sabe vamos tentar entender cada um na sua abrigo você abrir a câmera não faça isso cada uma né a Andréia perguntou mas não sei se nós vamos ter tempo para responder Andréia ela perguntou como será o desenvolvimento socioeducacional e psicológico dos futuros alunos é eu acho assim que como caso isso o futuro está aí né se você está no futuro vem para discutir porque essa fórmula não está fechada não ela não está fechada a gente é eu ainda acredito gente que a gente está com uma Ferrari na mão daquelas aqueles chavões daqueles clichês né estamos com uma Ferrari na mão e a gente está procurando como é que passa dessa primeira para a segunda marcha né se a gente souber utilizar essa Ferrari acho que dá para decolar muita coisa mas precisa ter a participação do poder público para diminuir as diferenças essa é a meta principal diminuir as diferenças entre o ensino privado e o ensino público para se fazer uma educação de qualidade bom vamos então acho que começar a nos despedir primeiro agradecer a colaboração de todo mundo aqui que participou beijos para a Simone obrigado a todo mundo que foi nos acompanhando a live vai ficar gravada né então quem às vezes não conseguiu acompanhar agora e agradecer assim especialmente a você Aniki obrigado um abraço forte de Votoporanga ah Votua Terra dos Ventos Brisa Suave Brisa Suave isso não vou esquecer mais olha eu agradeço e fiquei muito muito feliz quando eu conheci o Insta de vocês é muito interessante continue esse trabalho e peço a todos que estão assistindo para seguir a clareira né que vai ser um espaço bastante legal para a gente poder discutir mais para frente apareceu um São Paulino aí eu tenho que mandar um abraço para ele também ah boa noite para o São Paulino oh São Paulino beijo para todo mundo Carol caso para você não te conhecer um abraço muito obrigado obrigado um beijão para vocês até mais tchau tchau